Foi uma experiência nova, uma experiência nova para todos, para os jogadores principalmente, para a equipa técnica, uma experiência nova também para os dirigentes da federação, para a equipa médica, para os nossos apoiantes, os cabo-verdeanos. Por isso era tudo novo, todo mundo estava empolgado, todos ansiosos em fazer uma boa prestação, todos com vontade de dignificar o futebol cabo-verdeano e todos com muita vontade de colocar o nosso país no melhor patamar do futebol africano. Acho que foi uma experiência ímpar, uma experiência inolvidável para todos e guardamos boas recordações.